Abertura O meu prazer é estar Nos rádios do Senhor O meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi o amor O meu prazer é viver O meu prazer é viver O meu prazer é estar O meu prazer é viver 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 Te adoramos Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Eu sei Espírito Espírito Te adoramos Nosso Deus 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 Senhor Te adoramos Nosso Deus Te adoramos 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 Seu jornalão de minhas mãos Depois nos enganamos Nos enganamos Nos enganamos Nos enganamos E em paz e unido Nos enganamos Nos enganamos Nos enganamos Se enganamos Nos 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 enganamos E Senhor, que me amamos, nós nos queremos Canta, dona, homem E o que eu nasci, 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 o que eu nasci. E o que eu nasci, o que eu nasci, o que eu nasci, o que eu nasci. E o que eu nasci, o que eu nasci, o que eu nasci, o que eu nasci. E o que eu nasci, 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, que eu já fazemos Adorar a Deus Que haja alegria em Teu amor Que haja bonita em Teu amor Em Jesus Senhor, nós prometemos que esta noite Hoje é o céu que vinha te louvar, Jesus Que vinha orar ao Senhor Que quando estivéssemos esperamos A palavra da Pai Podíamos acreditar que existe o Deus em nós E não estamos sozinhos, oh Pai Oh, nos livra, Senhor Nos livra da morte Nos livra da violência Com a cada coração, meu Deus Com a cada corrente, Jesus Nós desligamos, oh Senhor Sinta esse momento Se com a mentira, nós ainda não desligamos, oh Senhor Diga, Senhor Jesus Eu me entrego a Ti nessa hora E você está sempre em goleza, Deus Há de mim Transforma o meu ser Mude a minha sorte Mas saúde a minha família, Deus Eu te vendo os meus problemas As minhas dificuldades, Jesus Jovem, adolescente, adulto Entregue agora o Senhor Por nos livra da vida As nossas dificuldades, os nossos sonhos Os nossos seus sonhos Se você nunca fez isso Escolhido a fazer Se você já fez a minha vida Entregue a eles, Deus Que você tenha decidido Entregar a eles as suas obras Entregar a eles as suas obras Sua vida na escola Seu trabalho Está difícil? Manda com Jesus Tá bom? Agradece a ele, Deus Que ele venha olhar nessa hora E encontrar corações gratos Corações que eu amo por Ele Manda com Jesus Ai, você é ligado a sua forma Ele só deseja o teu coração Sua coração, o seu mente Que todas as vezes aqui Sejam cativas ao Senhor Que quando o Senhor Olhar em nossa mente Sondar o nosso coração A Deus Que o Senhor venha encontrar morado Que o Senhor venha encontrar paz Que a violência no mundo O Senhor não nos contamina Senhor, que os prazeres Sacados não nos contamina Senhor, que os vícios Senhor, que a prostituição Tudo aquilo que temos visto Na televisão, dia a dia Senhor, que venha usar Estar contigo E que se há alguém aqui Nesse estado, Senhor, sara Cura, liberta Porque nós somos livres Em Cristo Jesus Você é livre Do passado Da cruzação do inimigo Nós somos livres Jesus levou Sobre si as enfermidades Aquela cruz Ela tem um significado Para mim Para você E se convido você Colocar no seu coração E dizer Senhor, entra em mim Entra em mim Eu quero ser diferente Entra em mim Eu quero mudar Senhor Eu quero mudar Essa geração Eu quero ser diferente Eu quero ser contor Eu quero ser diferente Jesus Eu quero fazer diferença Não por pressão Mas por vontade Não por obrigação Mas por amor Eu quero ser diferente A chique em um coração De verdadeiro preparador Pai, que cada um Senhor Nós vamos continuar adorando Ainda tem outra banda Mas Deus Que cada um Senhor Que este dia Vim estar marcado Por Deus No nome de Jesus Que aqueles que estavam Desistindo Venham a caminhar Que aquele que estava Em vale de ossos cedos Venha sair daqui Restaurado Que aquele pai Que não te conhece Venha te conhecer Neste dia Que aquele que te conhece Venha te amar mais Nós te agradecemos Por dar e bem Agradecemos os todos Agradecemos por essa igreja Pelos jovens Pelos amigos Que temos Pela comunhão Com seus filhos Recebe agora O nosso som E os instrumentos Adoram o Senhor Agradecemos 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 Aplausos